Nada é como parece Eu poderia dizer mais sobre você Mas as palavras já me faltam Os gestos tímidos se escondem Quando eu vejo você Um pouco já é o bastante Quando eu te tenho Nada falta por aqui Viu como nossas mãos se encaixam Pedir pra Deus que nunca leve você Pra longe de mim Só penso em você Só penso em você Só penso em você Só penso em você Canto essa canção pra te dizer Toda promessa é vaidade Mas eu juro o amor é eterno a você Enquanto o mundo se distrai No louco tempo do agora Eu só pensando em você Só penso em você Só penso em você Só penso em você Só penso em você Canto essa canção pra te dizer Só penso em você Só penso em você Só penso em você Só penso em você Canto essa canção pra te dizer Só penso em você Só penso em você Vamos ver E eu sou